Galera, olha só, hoje aqui no Adopt Me, gente, eu vou estar fazendo uma aventura muito legal com vocês, pessoal, porque, se eu não estou enganado, pessoal, e tem uma menina, né, que eu marquei de me encontrar com ela, pessoal, tem uma menina que eu marquei de me encontrar com ela aqui no Adopt Me hoje, e ela, tipo, ela falou que ela é, tipo, muito rica mesmo, pessoal, que ela tem algumas coisas secretas que queria me contar, gente, sério, eu marquei um encontro com ela aqui hoje, pessoal, né, e eu quero muito, espero muito que ela vá a esse encontro comigo, porque eu quero descobrir o que ela tem de secreto, né, Vamos ver o que realmente ela quer, né, pessoal, vamos ver o que realmente ela quer Mas, logo aqui no começo de tudo, pessoal, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos, que vocês tem que deixar o dedo no like, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos, é só comentar aí nos comentários a palavra, eu consegui, que eu vou dar um mega coração no comentário de quem conseguiu realmente completar este desafio, beleza? Então, vamos para o desafio, valendo! 1, 2, 3, 4 e 5, acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí, que eu estou muito ansioso para saber se vocês conseguiram completar este desafio, beleza, pessoal? Eu conto aí com o apoio de todos vocês, mas beleza então, pessoal, deixa eu estar vendo com ela aqui, deixa eu estar indo lá para o centro da cidade, né, no caso, Que eu marquei de me encontrar com ela lá no berçário, né, pessoal, marquei de me encontrar com ela lá no berçário, mas antes de eu estar indo para lá, eu também gostaria de estar falando para vocês o seguinte Que se você aí de casa tem vontade de estar jogando Adopt Me comigo, ou até participando de uma live aqui do canal, vamos estar fazendo o seguinte, gente Me segue no meu Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento, passa na minha última publicação, curte e comenta o que você achou dela Porque só de você fazer essas três coisinhas, pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos, você estará podendo jogar comigo e a gente vai estar se divertindo bastante juntos, beleza, pessoal? Jogando juntos, então eu conto com o apoio de todos vocês aí, beleza, gente? Conto com o apoio de todos vocês nisso, ok? Então, beleza, pessoal, agora, beleza, vamos lá para o centro da cidade agora, que agora eu vou estar me encontrando com ela E eu quero ver o que essa menina tem de tão secreto para poder me falar, gente, deixa eu estar procurando ela por aqui Ai, verdade, ela falou que vai estar lá no berçário, por que eu fiz esse caminho? Ai, gente, disfarça, disfarça, vou lá para o berçário agora e vamos ver se ela já vai estar lá, né, pessoal? Sério, eu espero que ela venha, pessoal, espero que ela não me dê um bolo, porque, sério, gente, essa semana eu já recebi um bolo de uma menina aqui no Adopt Me, sabe? Então, eu não quero receber outro bolo, não, gente, eu não quero bolo, não Ela é... Gente, eu acho que era aquela menina ali, deixa eu falar com ela, deixa eu falar com ela, peraí, deixa eu chegar aqui, ó, cheguei, boa Deixa eu falar com ela, eu acho que era ela ali, pessoal, eu acho que é ela, calma, Mad, eu preciso de me arrumar, eu preciso de me arrumar Deixa eu me arrumar aqui, eu vou colocar uma correntinha aqui, ó, para ficar bem pimposo e bem bonitinho, né? Aqui, eu vou colocar essa correntinha aqui, não, deixa eu ver uma correntinha mais bonitinha, essa daqui, não, essa daqui também, não Vai, Mad, encontra uma correntinha de ouro legal, olha, essa daqui é legal, hein? Nossa, essa daqui é muito gigante, é muito gigante, tem como não Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar, qual que eu posso pegar, eu vou pegar essa, não Ai, pessoal, tá muito difícil, sério, tá muito difícil de encontrar, pessoal Uma correntinha legal, para eu poder falar com ela, qualquer coisa, Mad, qualquer coisa, vai, Mad, vai, Mad Essa aqui, ó, boa, só para dar um mini destaque, né, pessoal, aquele mini destaque em mim Também vou pegar esse headphone aqui, ó, também é de ouro aqui, ó, também é de ouro E eu também vou lá, vou estar pegando, deixa eu ver, ah, boné não, né? Eu não uso boné, então eu não vou estar pegando boné nenhum, não Só vou estar pegando também uma fivelinha aqui, ó, boa Gostei, pessoal, gostei desse estilo Agora, beleza, agora eu vou estar chegando ali para poder falar com ela, né? Olha, ela tá ali Tá certo, então, deixa eu chegar aqui, ó, vou falar com ela aqui agora, eu vou falar Oi Vamos ver se ela vai estar me respondendo, pessoal Oi Boa, vamos ver se ela vai me responder, gente, será que ela vai me responder? Ela respondeu, ela falou oi Tá certo, eu vou falar assim, ó, é... Vou falar assim, você tá me conhecendo? Será que ela tá me conhecendo, pessoal? Vamos ver se ela tá me conhecendo, né, para ela saber quem sou eu, né? Que a gente marcou o encontro e a gente vai fazer o encontro de amigos Ela falou, tô assim, haha, lembro bem de você Eu vou falar assim, ó, que bom, vou falar, que bom Muito bom mesmo, gente Agora eu vou estar falando para ela o seguinte, né? Eu vou estar falando assim para ela, é... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O que eu posso falar para ela? O pessoal fala assim, ó, você está bem? Você está, está bem, né? Tem que perguntar se ela tá bem, gente, olha aqui Ela é realmente bem bonita, pessoal Ela é realmente bem bonita e ela usa roupa de marca, olha Olha, olha o tênis, o cinto, né? Dá para ver que ela tem bastante dinheiro mesmo Ela falou, estou ótima, haha, e você? Vou falar assim, ó, estou muito bem Estou muito bem Agora, pessoal, acho que ela já vai me seguir, né? Ela já vai me seguir, eu vou falar assim, ó Vou falar assim, ó, vamos comer uma pizza Vamos comer uma pizza, pessoal Porque já, já eu vou chegar nesse assunto com ela Porque eu quero saber muito, pessoal Quero muito saber o que ela tá escondendo, pessoal O que ela falou que é segredo que ela queria me contar, né? Quando a gente estava se conversando Antes da gente marcar o encontro, né? Eu queria saber bastante, deixa eu ver Será que ela vai saber? Ela sobe aí, boa Muito bom Agora vamos estar dando esse mega passeio Aqui, ó Já chegamos na pizzaria Perfeito, gente, perfeito Agora eu vou estar comendo uma pizza com ela E eu já vou perguntar pra ela Qual que é o segredo que ela queria estar me falando, gente Eu vou estar perguntando qual que é o segredo que ela queria estar me falando Deixa eu ver aqui, ó Ela chegou? Chegou! Boa! Boa! Chegou! Eu vou preparar a pizza Vou fazer assim, vou preparar a pizza Vou, aqui, ó Vou preparar a pizza Boa, gente Vou preparar a pizza aqui, ó E vou pegar a pizza aqui e vou dar pra ela, né? Aqui, ó Coloca ingrediente Tudo muito bonitinho Muito bom E eu coloco pra assar a pizza Muito bom, gente Eu já vou estar perguntando pra ela O que que ela está deixando em segredo, pessoal Será que ela tem algum item, pessoal? Que só ela tem, tipo Ou que pouca gente tem? Porque eu lembro que na... Quando eu me fingi de pobre Eu encontrei um cara que tinha um ovo fóssil, né? Será que ela pode ter esse ovo fóssil? Nossa senhora Se ela tiver isso Meu Deus, né? Meu Deus Parabéns pra ela Aqui, eu vou dar essa pizza pra ela aqui, ó Muito bom Pronto Ela falou, senta aqui Eu vou sentar aqui do ladinho dela, pessoal Boa Ela vai estar comendo a pizza ali Eu também tenho uma pizza aqui, ó Eu vou estar comendo essa pizza que eu tenho aqui também, ó Muito bom, gente Muito bom mesmo Boa Aqui, ó A gente vai estar comendo essa pizza aqui Eu vou estar perguntando pra ela agora Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim, ó Então Então A pizza tá boa? É, só vou... A última vez Vou fazer a última pergunta A pizza tá boa? A pizza tá boa? Vou ver se tá boa, gente O que ela vai falar? Ela falou Eu quero te falar uma coisa Lembra bem? Ah, eu vou falar assim Claro Claro Ela falou assim Tá boa assim, tá ótimo? Eu falei, claro Vamos ver, pessoal O que será que ela vai querer me falar, pessoal O que será que ela vai querer me falar? Que eu tô muito curioso, gente Deixa eu ver o que ela vai querer falar Eu vou falar assim, ó O que você quer falar? Eu vou falar assim, ó O que que você quer falar? O que você quer falar? Deixa eu ver aqui, ó É, pode? Pode? Será que ela já vai falar, pessoal? Nossa, gente Nossa senhora Eu quero muito saber o que ela vai estar falando, pessoal Eu quero muito saber o que ela vai falar Ai, ai, gente Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver Ela falou assim, ó É um grande segredinho Diga a ninguém Claro, claro Vou falar assim, ó Não vou falar pra ninguém Não Não falo Pra Ninguém Boa Não falo pra ninguém Boa, pessoal O que que será que ela vai falar? Eu tenho Um ovo fóssil De verdade Não acredito nisso, pessoal Eu não tô acreditando nisso, pessoal Ela falou Que ela tem Um ovo fóssil Aqui no Adopt-me, gente Sério Não, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Certo, pessoal Ela falou que ela realmente tem Esse ovo fóssil Eu vou falar assim, ó É certeza mesmo Eu vou falar É certeza mesmo Que você tem Que você tem Vamos ver, pessoal Se é certeza mesmo que ela tem Porque ela realmente tava falando, pessoal Ela realmente tem muito dinheiro, gente Tipo Muitos robux Eu tava olhando a conta dela, pessoal Que ela tinha me mandado uma print, né E ela realmente tinha muitos e muitos robux Então eu acho que é bem possível Ela ter comprado esse ovo fóssil antecipado, né Mas beleza Ela falou Claro que é verdade Eu vou falar assim, ó É... Então Eu vou falar assim, então Teria Teria Alguma Forma De Você Me dar Ele Será, pessoal, que eu posso estar ganhando um ovo fóssil, pessoal? O novo ovo fóssil da nova atualização do Adopt-me, pessoal Vamos ver se será que tem como eu estar ganhando esse ovo fóssil, pessoal Vamos ver se tem como eu estar ganhando O que ela vai falar, gente? Ela falou Sim Se você comprar a poção do Super Cabeção Eu vou ter que ir lá Deixa eu ver quanto tempo que ela me dá Vou falar assim, ó Me dá quanto tempo? Vou falar assim Me dá Quanto Tempo? Vou falar assim, ó Dois minutos Dois Minutos Dois minutos Dois minutos, pessoal Boa Agora eu vou estar correndo pra lá, então, pessoal Pra poder comprar essa poção do Super Cabeção Eu tenho que ir lá em cima, né Deixa eu ver aqui, ó Eu tenho que subir Como que eu posso subir bem rapidão pra lá, pra cima? A gente tem que pensar um jeito aqui, ó Pensa um jeito, Mad Você pode pegar Ah, tá Eu tenho que pegar um pet aqui, ó Ah, não, 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 não Mas espera aqui, ó Posso pegar isso daqui, ó Muito bom Muito bom Esse aqui sobe bem rápido, né É, eu acho que sim, gente É, acho que sim É, sobe bem rápido, pessoal Agora eu vou estar subindo lá E vou estar comprando essa mega poção Do Super Cabeção Aqui do Adopt Me Então vamos ver Se eu vou realmente conseguir ganhar Esse ovo fóssil, pessoal Será que ela vai me dar esse ovo fóssil mesmo, gente? Eu não sei, não, gente Ela pode estar tentando me trollar Mas eu espero que não seja isso, ó Tô chegando na casa das poções, ó Eu vou completar isso aqui Em menos de um minuto, eu acho, hein Deixa eu ver aqui, ó Casa das poções Boa Cheguei aqui E agora vou simplesmente Cadê? Aqui, ó Boa, poção do Cabeção Cadê? Qual que será a poção do Cabeção? Essa daqui, ó Não, Levitação Ai Essa aqui é a do Crescimento Não E essa aqui é a do Antigravidade Também não Hipervelocidade também não Aqui, ó Cabeção Muito bom Eu vou estar comprando duas poções Essa daqui Vou estar tomando as duas, pessoal Deixa eu ver se consigo tomar as duas, pessoal Será que eu consigo tomar as duas? Deixa eu vou tomar as duas Vou chegar lá É, não, eu vou tomar uma só E a outra poção Eu vou dar a poçãozinha pra ela Eu vou tomar duas aqui, ó E a outra poção eu vou dar pra ela Aqui, ó Ah, eu não posso tomar outra poção Mas beleza Em menos de dois minutos Acho que eu consigo Vamos que vamos, mede Vamos que vamos, mede Desce pra lá, desce pra lá, desce pra lá Bega Ai, brinquedo E vamos que vamos Boa Agora a hora de pegar o carro E sair correndo adoidado pra lá A gente ir lá na pizzaria Será que eu vou conseguir ganhar, pessoal? Eu vou estar dando essa poção pra ela Aqui, ó Tá aqui, ó Muito bom Agora eu vou chegar aqui Dar item na mochila Rápido, mede rápido Comida E vou dar essa poção Do Mega Cabeção Vou falar assim, ó Pronto Vou falar assim, ó Pronto Agora, agora Me dá Seu ovo Fóssil Será que ela vai me dar o ovo fóssil mesmo, pessoal? Vamos ver se ela vai me dar o ovo fóssil Ela falou Ótimo Agora, pessoal Eu vou ganhar o ovo fóssil Eu não tô aqui listando nisso, pessoal Ela falou assim É que assim Agora eu tenho que sa... Ela falou que eu tenho que sair Mais tarde eu lhe dou Como assim ela tem que sair? Não, pessoal Espero que ela não saia agora Vou pedir... Vou deixar que dá tempo Vou digitar assim, ó Espera Não sai, não Não sai, não Gente, deixa eu ver Será que ela já vai sair, pessoal? Mesmo Como assim, gente? Eu tô acreditando nisso, pessoal Não espera, não sai, não Gente, ela falou Terei que... Terei Gente, ela vai ter que sair Não acredito nisso, gente Ela vai ter... Ela saiu do servidor Não acredito nisso, pessoal Eu não acredito nisso, pessoal Que eu realmente perdi, pessoal Não, sério, gente Eu não acredito que eu perdi essa poção, gente Eu não acredito que eu perdi essa mega poção, pessoal Eu não tô conseguindo acreditar isso Não tá entrando na minha cabeça Que eu perdi essa poção Não, não, poção não Eu perdi o ovo fóssil Não, Mad Você perdeu o fóssil Mas tudo bem, né? Ela devia estar me trolando, pessoal Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu tô bem triste Mas tudo bem, né? E um forte abraço a todos vocês Valeu, falou E... E aí... E aí...